Música Bem vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou fazer pra vocês essa tartaruguinha que é a coisa mais fofa. Gente, olha isso. Ela mede aproximadamente uns 30 centímetros. Então nessa parte 1 do vídeo eu vou estar ensinando vocês a fazer a cabeça, as patinhas e o rabinho. Na parte 2 que vai sair em breve aqui no canal, vai estar aqui na descrição pra vocês. A gente vai fazer essa parte do casco, a parte da barriga e eu vou ensinar a colocar os olhinhos e como a gente vai estar costurando as partes do rabo, patinhas e cabeça, tá bom? Então a parte 1 a gente vai aprender cabeça, olhos, patas dianteiras, patas traseiras, patas dianteiras e rabinho. Então continue assistindo ao vídeo, faz todo o passo a passo, conta tudinho direitinho que a sua peça vai dar certinha, tá? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações pra você ficar por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal. Já deixa o seu like, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa peça. E olha, quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês compartilham e deixam likes, mais o canal cresce, mais peças bonitas eu trago pra vocês, tá bom? Então sem enrolação, vamos pra nossa lista de materiais e pro nosso passo a passo. Gente, os materiais que eu vou estar utilizando então vai ser esse fio rosa pra tá fazendo a cabeça e as patas e o rabinho, tá? As patas dianteiras, traseiras e o rabinho e a cabeça. O casco que eu vou estar usando é essa Extra Kids, tá? Que é da Fial, é ótimo. Vocês encontram no site deles também. O tex é 516, tem 250 metros. Esse barbante aqui é da Euro Roma, é na cor Salmão. Eu não sei pra vocês o tex, mas... E esse aqui eu vou estar utilizando pra fazer a parte de baixo da barriguinha, depois do casco, tá bom? É um fio marrom, eu também não tenho aqui a descrição dele, mas vocês podem utilizar o fio que vocês preferirem. Vou utilizar também um fio branco e preto pra poder fazer apenas os dois olhinhos. A gente gasta bem pouquinho, tá? Vou utilizar a agulha para crochê, círculo soft 3 milímetros. O que vai determinar o tamanho do seu amigurumi é o fio que você... É o tex do fio que você tá usando e o tamanho da agulha, tá? Isso que vai definir qual é o tamanho que vai ficar. Uma tesoura, marcador, porque é muito importante, porque nós vamos trabalhar em espiral. Então, a gente tem que marcar o início da carreira pra depois a gente não se perder. Agulha de tapeçaria e fibra. Pra fazer o olhinho também, você pode usar o olhinho de amigurumi, tá? Você não precisa fazer igual eu vou estar fazendo. Isso aí, vocês podem estar adaptando. Essa fibra, eu não sei quanto nós vamos gastar. Eu tenho bastante aqui, porque eu não sei o tamanho que vai ficar esse amigurumi meu. Porque agora que eu estou fazendo com essa agulha. Quando eu trabalhei a 3,5 pra lã molê, eu fiquei com aproximadamente 30 centímetros do tamanho do meu amigurumi, tá? Tem até foto lá no Instagram, pra quem quiser dar uma olhadinha. Então, vamos lá pro nosso passo a passo. Então, nós vamos iniciar com o nosso fio rosa, porque nós vamos estar começando a parte da cabeça. O anel mágico, muitos já conhecem. A gente bota o fio no nosso dedo, pressiona, dá a voltinha e aqui dá uma leve torcida pra ele vir de lado. Enfio a agulha aqui por baixo, puxo, faço como se fosse uma correntinha e já posso tirar os dois dedos daqui de dentro. Eu gosto de fazer mais uma correntinha, pra dar a altura de um ponto baixo, tá? Aqui nós vamos trabalhar seis, já temos um, vamos trabalhar seis pontos baixos, ó. Dois, com aquela correntinha, só um, tá? Três, quatro, cinco, seis. Depois que eu fiz os meus seis pontinhos aqui dentro, eu puxo esse fio aqui e fecho o meu anel mágico. Vou fechar o meu anel mágico, que eu vim na primeira carreira, na primeira correntinha, né, que nós fizemos, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei aqui, ó, com um ponto baixo, desculpa, gente, a gente vem com um ponto baixo já iniciando a próxima carreira. Iniciamos a próxima carreira, colocamos o marcador exatamente aqui, ó, nessa parte que é onde a gente sabe que é o primeiro pontinho da nossa segunda carreira. Agora, a gente vai fazer um aumento pra cada um desses seis pontinhos. No total, nós vamos estar com doze pontos baixos, tá bom? Então, a gente vai fazer um aumento pra cada um, ó, dois. No próximo, um aumento. E vamos fazer um aumento pra cada um dos seis pontos. Quando chegar aqui, nós temos que estar com doze pontos no total. Cheguei aqui no final, então, eu tô com doze pontinhos, tiro meu marcador, inicio a terceira carreira. Ponto, baixo. Coloco meu marcador novamente. Agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo que nós já temos, que fizemos pra iniciar a carreira, e um aumento. Um aumento é dois pontinhos no mesmo ponto, tá? Ó, um aumento. Um ponto baixo. E no próximo, um aumento. A gente vai fazer isso por toda a volta. No total, nós vamos estar com dezoito pontos baixos. Então, cheguei aqui no final, tiro meu marcador. Faço um ponto baixo pra iniciar a próxima carreira. E coloco meu marcador novamente. Agora, a gente vai trabalhar um ponto baixo e vamos fazer um aumento. No próximo, agora, a gente vai fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um aumento. Então, só no primeiro que nós fizemos, um ponto baixo e um aumento. Os próximos serão dois pontos baixos, um aumento. Dois pontos baixos, um aumento. No total, nós vamos ficar com vinte e quatro pontos baixos. Quando você chegar aqui, a penúltima vai ser um aumento e a última vai ser um ponto baixo. Porque esse primeiro ponto baixo com o último ponto baixo equivale a dois pontos baixos, um aumento pra formar o nosso círculo certinho, tá? Então, vamos lá. Fizemos um ponto baixo, um aumento. Dois pontos baixos, um aumento, dois pontos baixos até o final da carreira. Quando chegar aqui, vai sobrar depois do aumento apenas um ponto baixo. Você vai estar fazendo ele, porque ele com o último pontinho vai formar como se fosse dois pontos baixos pra completar o nosso círculo. Cheguei ao final da carreira, então, ó, a gente fez um aumento e um ponto baixo. No total, ficamos com vinte e quatro. Tiro meu marcador e inicio a próxima carreira, que agora a gente vai iniciar a quinta carreira. Fiz o ponto baixo, coloco meu marcador de novo. Já tenho um ponto baixo, vou trabalhar mais um ponto baixo e mais um. Sendo assim, nós trabalhamos três pontos baixos e agora vai ser um aumento. Vou trabalhar mais três pontos baixos e um aumento. Mais três pontos baixos e um aumento. No total, nós vamos estar com trinta pontos baixos. No total, ficamos com trinta pontos baixos. Agora, a gente tira o marcador e inicia a sexta carreira. Faço o ponto baixo, coloco o marcador novamente. Nessa agora, será feito da seguinte forma, ó. Já temos um ponto baixo, vamos fazer outro ponto baixo. Agora, um aumento. Um, dois pontinhos no mesmo ponto. Agora, será feito quatro pontos baixos, um aumento. Quatro pontos baixos, um aumento. Aí, quando chegar aqui no final, a gente vai ficar com um ponto baixo e um aumento e dois pontos baixos. Acho que os dois daqui, com os dois do início, fica com um total de quatro. No total de pontos, nós vamos estar com trinta e seis pontos baixos, tá bom? Então, ó. Fizemos dois pontos baixos e um aumento. Agora, nós vamos trabalhar quatro pontos baixos, um aumento. Quatro, toda a volta. Quando chegar nos três últimos pontinhos, que aí vai ser um aumento e dois pontos baixos. Fechando, assim, a nossa carreira de quatro pontos baixos e um aumento. Finalizei, então, aqui a minha sexta carreira com trinta e seis pontos baixos. Tiro meu marcador. Faço o ponto baixo pra iniciar a próxima carreira. Coloco meu marcador de novo. Gente, é importante, se você estiver usando desse marcador, você fechar, porque senão ele vai escapulir, tá? Então, aqui, gente, já tem um ponto baixo da sétima carreira. Vamos trabalhar, ó. Mais um, dois, no próximo, três, no próximo, quatro e no próximo, cinco. E agora, um aumento. Então, essa carreira vai ser dessa forma. Cinco pontos baixos e um aumento, fazendo toda a volta. Nós vamos ter um total de quarenta e dois pontos baixos. Finalizei a sétima carreira. Agora, nós vamos começar a oitava. Tiro meu marcador. Faço um ponto baixo e coloco meu marcador novamente. Pra sempre saber onde é o início da carreira. Agora, pra iniciar a oitava carreira, nós vamos trabalhar. Já temos um ponto baixo. Vamos trabalhar dois pontos baixos e no próximo. Então, trabalhamos três pontos baixos. Agora, nós fazemos um aumento. Agora, será diferente. Agora, nós vamos trabalhar seis pontos baixos e um aumento. Seis pontos baixos e um aumento. Tá bem? Aí, conforme você vai chegar aqui no final, esses três pontinhos que a gente trabalhou, vai completar com os três que vão sobrar. Porque vai dar um aumento e três pontinhos. Então, vai ser os três daqui com os três daqui que vai formar os seis pontinhos baixos. Porque nós iniciamos com três pontos baixos. E essa carreira, nós vamos ter no total de quarenta e oito pontos baixos. Tá bom? Finalizamos a oitava carreira. Vamos fechar, vamos tirar aqui. Fazer um ponto baixo. Iniciamos a nona carreira. Gente, agora, da nona à décima quarta carreira, a gente vai trabalhar apenas ponto alto em cima de ponto alto. Então, nós temos quarenta e oito pontos... Ponto alto não, gente. Ponto baixo. Então, nós temos aqui quarenta e oito pontos baixos. Nós vamos trabalhar quarenta e oito pontos baixos por seis carreiras. Da nona à décima quarta, dá seis carreiras. Então, a gente vai fazer essa nona, a décima, décima primeira, décima segunda, décima terceira, décima quarta. Então, por seis carreiras, vamos trabalhar quarenta e oito pontos baixos. Apenas fazendo um circulozinho. Sem aumento, sem diminuição, sem nada. Apenas ponto baixo em cima de ponto baixo. Gente, então, fiz aqui as minhas seis carreiras. Olha como é que já tomou uma forma. Apenas com seis carreiras, olha só como já está. Então, a metade da nossa cabeça já está prontinha, né? Da nossa, não, da tartaruga. Bom, agora, a gente vai pra décima quinta carreira, onde nós vamos trabalhar, ó. Vamos iniciar um ponto baixo. Vamos pôr o marcador aqui novamente. Vamos trabalhar mais um ponto baixo. E mais um. Então, nós trabalhamos aqui três pontos baixos. Agora, vai ser uma diminuição. A diminuição eu gosto de fazer da seguinte forma. Tá? Cada pessoa faz de um jeito, tá? Eu faço pegando o próximo pontinho assim na frente. Só a argolinha da frente. E o próximo. Então, eu peguei os dois. Venho aqui, puxo pra dentro. E faço um ponto baixo. Aqui, já fiz uma diminuição. Vou trabalhar seis pontos baixos. E vou fazer outra diminuição. Seis pontos baixos, mais uma diminuição. Quando chegar aqui no final, vai ser aquele mesmo segredo que eu falei com vocês. Se a gente iniciou com três, aqui também vai ter três. Por quê? A gente tem que fechar o círculo. Então, se é de seis em seis pontos baixos, uma diminuição. Então, vai ser desse jeito. Quando chegar aqui no final, a gente vai fazer uma diminuição. E vai sobrar três pontinhos pra gente trabalhar os pontos baixos. Nesse total, a gente vai ficar com quarenta e dois pontos baixos com essas diminuições. Tá bem? Finalizei a décima sexta carreira. Agora, a gente vai começar a décima. Ó. Finalizei a décima quinta com quarenta e dois pontos baixos. Agora, nós vamos começar a décima sexta, tá? Essa décima sexta, ó. Antes de iniciar, a gente já vai fazer uma diminuição, ó. A gente vai pegar o pontinho da frente, o pontinho de cá. E já vamos fazer aqui uma diminuição. Coloco o meu marcador de novo. Agora, será cinco pontos baixos e uma diminuição. Cinco pontos baixos e uma diminuição. No total, nós vamos ficar com trinta e seis pontos baixos. Finalizei, então, a minha décima sexta carreira. Vamos pra décima sétima carreira, ó. Tiro o meu marcador. Vocês podem ver que tá ficando bem fechadinho as diminuições já. Venho aqui, faço um ponto baixo e coloco o meu marcador novamente pra iniciar a próxima carreira. Tenho já um ponto baixo, vou trabalhar outro ponto baixo. Então, eu tô com dois pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Pegando os dois pontinhos, ó. As duas alcinhas da frente, igual eu já ensinei pra vocês. E faço aqui o meu ponto baixo. Agora, vai ser trabalhado quatro pontos baixos e uma diminuição. Quatro pontos baixos e uma diminuição. E aqui, antes de fechar a carreira, a gente vai fazer dois pontos baixos. Porque os dois do final e os dois do início equivalem a quatro pontos baixos. Gente, finalizei, então, essa carreira e nós ficamos com trinta pontos, tá? Eu esqueci de falar pra vocês que nós íamos... Essa décima sétima carreira, ficamos com trinta pontos. Agora, a gente vai começar a décima oitava carreira. Que vai ser da seguinte forma. Bom, aqui no início, já vamos fazer uma diminuição, tá? Já iniciando a carreira, já vamos trabalhar aqui uma diminuição. E colocamos o marcador novamente. Agora, será trabalhado três pontos baixos e uma diminuição. Três pontos baixos e uma diminuição. A gente vai ficar com um total de vinte e quatro pontos baixos. Agora, nós estamos com vinte e quatro pontos baixos. Essa é a nossa última carreira. A décima nona. Nós vamos trabalhar da seguinte forma, ó. Vamos tirar o marcador. Vamos trabalhar um ponto baixo. E colocar o marcador de novo. Gente, essa é a última carreira da cabeça, tá? Ela não fecha totalmente por conta na hora de encaixar no casco. Nós vamos fazer cinco pontos baixos. Nós já temos um ali, né? A gente já fez um que é do início. Dois. Gente, eu acho tão complicado quando vai ficando justinho. Três. Quatro. Cinco. Fiz os cinco pontos baixos. Vou fazer agora uma diminuição. Depois, eu irei trabalhar dez pontos baixos e uma diminuição. Dez pontos baixos e uma diminuição até finalizar. E aqui, a gente vai sobrar... Então, vai ser dessa forma, gente, ó. Cinco pontos baixos e uma diminuição. Então, dez pontos baixos, uma diminuição e cinco pontos baixos. Que aí, a gente vai fechar com esses cinco que nós fizemos. Ao finalizar, eu vou voltar com vocês. A gente vai encher a cabeça e eu vou rematar o fio com vocês. Finalizei a décima nona carreira. Então, ficamos com 22 pontos baixos. Vou tirar meu marcador aqui e eu fecho aqui com um ponto baixíssimo. Puxo aqui o ponto baixíssimo. Vou pegar um fio que dê pra mim poder costurar essa cabeça, tá? Então, eu tiro um pedaço de fio, puxo aqui em cima e, ó, nossa cabeça já está prontinha. Agora, a gente vai colocar os enchimentos aqui dentro, tá? A gente coloca bastante enchimento. Deixa eu terminar de pegar os meus outros aqui. A gente sai colocando bastante enchimento pra ficar uma cabeça bem certinha. Vai colocando enchimento, gente. Ó, coloquei bastante enchimento, ficou certinho. Agora, a parte da nossa cabeça já está prontinha. Agora, a gente vai fazer as outras partes separadas do corpo. E, por último, a gente vai fazer o casco. Por que por último? Porque na hora que estiver fazendo o casco, na hora que estiver quase finalizando ele, a gente tem que pegar todas as pecinhas nele. Tem que estar ali costurando. Então, a gente vai deixar pra fazer por último e, primeiro, fazer as peças separadas. Gente, agora a gente vai com... Nossa! A gente vai confeccionar o rabinho, tá? Então, a gente vai pegar aí a cor desejada. Vamos fazer um anel mágico. Que vocês já sabem como que faz. Vamos puxar aqui. Faço mais uma correntinha aqui, que equivale a um ponto baixo. Vou trabalhar aqui dentro do anel mágico. Mais um ponto baixo. E mais um. Então, a gente ficou com três pontos baixos. A gente vai fechar. É um pouquinho complicado esse início do rabinho. Parece que não vai dar certo. Mas a gente vai dar certo sim, tá? A gente vem aqui, ó, do primeiro pontinho. Faz um ponto baixo. Aí, a gente vai colocar o nosso marcador. Gente, é um pouquinho complicado, assim, o início rabinho. Eu, quando fiz a primeira vez, eu achei, por conta de ser apenas três pontinhos, tá? Então, ó, fiz aqui um ponto baixo. Vou colocar o meu marcador. E a gente vai fazer o aumento. Então, nesses três, a gente vai fazer aumento em cada um, que vai virar seis pontinhos, tá? Então, a gente já fez aqui o primeiro. Vamos fazer o próximo aumento aqui dentro. É difícil pra tá segurando? Ó, já temos dois. No próximo aqui, a gente vai fazer um aumento, ó, nesse próximo pontinho baixo. Ó, um pontinho. E, nossa. Vamos lá. Vamos desistir não, gente. O rabinho é só os primeiros, assim, que é mais difícil, porque é muito pequenininho. Ó. E eu falo mesmo pra vocês. Não é fácil, é chatinho, é mais complicado. Não importa de falar, não. Tem que ter persistência. Já fiz quatro. Agora, a gente vai fazer mais dois nesse terceiro pontinho aqui, ó. Um. Dois. Pode contar que aí, no total, você vai estar com seis. Agora, a gente vai fazer um ponto baixo pra iniciar a próxima carreira. Eu acho que eu tenho que virar isso aqui, né? Tem que fazer o possível aqui pra ele virar e ficar ao contrário. Mas, eu acho que só vou conseguir virar depois. Vou fazer aqui no primeiro pontinho, ó. Vou fazer um ponto baixo iniciando a próxima carreira. Coloco o meu marcador novamente. E eu vou fazer no próximo um aumento. Um pontinho. E outro ponto no mesmo ponto. Então, na carreira anterior, eu esqueci de falar pra vocês. A gente estava com três, depois ficamos com seis. E agora, nós temos que ficar com nove, tá? E eu vou virar isso aqui de alguma forma. Eu tô com medo de quebrar minha unha, né? Mas, a gente tem que virar esse pontinho aqui, ó. Ai, gente. Ó. Quebrei. Pera aí, rapidinho. Além de ter quebrado a unha na hora de forçar, né? Mas, eu consegui aqui, ó. Virei, tá? Então, eu já tenho um, dois, três, quatro. Fazer o aumento agora. No próximo ponto baixo. Tá bem apertadinho aqui, ó, pra inserir, mas a gente vai conseguir. E o aumento no último pontinho, tá? Vocês devem estar pensando assim, nossa, que rabinho difícil de fazer. Gente, não é que é difícil, é porque o meu é barbante. Aí, já não tem aquele 100% algodão. Aí, fica mais chatinho ainda de puxar. Olha como é que vai ficando, ó. Por a gente ter começado com três, porque é um rabinho pequeno. Então, fica mais complicado. Agora, a gente vai trabalhar apenas esses nove pontos. A gente não faz aumentos mais, tá? Então, a gente vai trabalhar por quatro carreiras. Então, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima carreira vai ser apenas ponto baixo em cima desses nove pontos. Então, eu vou fazer aqui as minhas quatro carreiras, apenas fazendo ponto baixo pelos nove pontinhos. Olha só, olha só como ficou. Ele tomou o formato, né, depois que pegou e fez as carreiras. Porque tava bem confuso aqui no início, por ser pouquinhos pontos baixos. Chegou aqui no final, essa é a última carreira, tá? A gente fez a sétima carreira, que a gente trabalhou as quatro carreiras iguais. Chegou aqui no final, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Vai pegar um pedaço de fio também, ó. Pra gente deixar pra costurar, vai cortar e vai puxar aqui o fio. E vamos separar, porque isso aqui é o nosso rabinho, tá bom? Agora, a gente vai trabalhar as patas traseiras e as dianteiras. Gente, agora nós precisamos confeccionar duas perninhas traseiras, tá? No caso, eu já tenho uma aqui pronta. É esse modelinho aqui, nós vamos estar, eu vou estar fazendo com vocês. Uma já está prontinha, agora nós vamos fazer a outra, tá? Pra tá confeccionando, a gente vai fazer o anel mágico novamente. A gente vai colocar seis pontinhos dentro dele. Que aí, essa parte aí, você já sabe, porque a gente fez a cabeça e é a mesma coisa, tá? A mesma coisa do rabo também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz aqui, fechei o anel mágico, vamos fechar com um ponto baixo, que nós vamos trabalhar em espiral esse daqui também. Faço aqui um pontinho baixo e já coloco o marcador, hein? Não deixei de usar o marcador, não. Vê que o meu agarrou aqui, ó. A gente vai trabalhar um aumento para cada um. Então, se nós temos seis, a gente vai ficar com um total de doze, tá? Vamos trabalhar um aumento em cada ponto baixo. Trabalhei os seis, os doze pontos baixos, né? Em cima de cada um dos seis pontinhos. Vamos aqui agora iniciar a terceira carreira. Que vai ser um ponto baixo. Já fizemos, né? O ponto baixo de início. E um aumento. Então, essa carreira vai ser desse jeito. Um ponto baixo e um aumento. Então, nós vamos ficar com um total de dezoito pontos. Finalizou, tiro o marcador. Inicio a quarta carreira. Fiz já o meu primeiro ponto baixo. Agora, a gente vai fazer um aumento. Já temos um ponto baixo. Vamos fazer um aumento. No próximo, agora, a gente trabalha um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. E depois, um aumento. Então, será dois pontos baixos e um aumento. Quando chegar aqui no final, vai ser a penúltima o aumento. E vai sobrar um ponto baixo, que é do aumento. Porque aqui a gente iniciou com uma só. Então, pra finalizar, a gente finaliza também com um ponto baixo só. Vai dar um total de vinte e quatro pontos baixos o total dessa carreira. Vamos, então, agora pra nossa quinta carreira. Inicio aqui fazendo um ponto baixo. E coloco o meu marcador novamente. Agora, são três pontos baixos e um aumento. Então, trabalhei três pontos baixos, um aumento. Três pontos baixos, um aumento. No total, nós vamos ficar com trinta pontos baixos. Finalizei a minha quinta carreira. Agora, a gente vai começar a sexta carreira. A gente vai fazer um ponto baixo pra iniciar. Coloco o marcador de novo. Vamos trabalhar mais um ponto baixo. E vamos trabalhar agora aumento. Fizemos dois pontos baixos, vamos fazer um aumento. No próximo, será quatro pontos baixos, um aumento. Quatro pontos baixos, um aumento. Quatro pontos baixos, um aumento. E aqui no final, a gente vai ficar com dois. Que unindo com esses dois que nós fizemos, vai ficar no total de quatro pontos baixos. Ao todo, a gente tem que ficar com trinta e seis pontos baixos. Finalizei a sexta carreira, trinta e seis pontos baixos. Agora, vamos fazer a sétima carreira e última carreira, tá? Vamos fazer um ponto baixo pra iniciar. Coloco o marcador. Coloco o marcador. Já tenho um, vou trabalhar mais quatro pontos baixos, né? E vou ficar com um total de cinco pontos baixos. Faço cinco pontos baixos, um aumento. Cinco pontos baixos, um aumento. No total, eu tenho que estar com quarenta e dois pontos baixos. Finalizei, então, as minhas sete carreiras, tá? Vou tirar o meu marcador. Vou vir aqui e vou dobrar ao meio a minha coisinha ficando com meia pata. Tá bom? A gente fica com meia patinha. A gente vai fechar aqui, ó. Então, aqui serão, será, vinte e um pontinhos baixíssimos, tá? Se no total a gente tava com quarenta e dois, a gente vai trabalhar vinte e um, que é dobradinho no meio. A gente vai vir no primeiro pontinho e no primeiro pontinho daqui de trás. Eu tenho que pegar as duas argolinhas, tá? Pegou as duas argolinhas? Puxa com ponto baixíssimo, ó. E faz o pontinho baixíssimo. Vem no próximo, pegou e pega com o daqui de trás. Puxa, baixíssimo. Pega o próximo. Tem que pegar as alcinhas certinhas, tá, gente? Pra não dar erro, não ficar feio e esquisito, ó. E assim vai fechando. A gente vai pegando as alcinhas da frente e a alcinha de trás. A gente vai fazer isso por vinte e um pontos baixos, tá? Que aí vai dar o total certinho, chegando aqui do outro lado. Fiz o meu ponto baixíssimo por toda a parte, ó. Cheguei aqui no final. Vou cortar um fio. Um tamanho assim, que dê pra depois eu tá costurando. Puxo aqui, ó. E, ó, prontinho. Minhas duas patinhas traseiras estão prontas. Deixei um pedaço de fio pra tá costurando. As duas do mesmo tamanho, porque eu segui com os pontinhos, tá? Tem que seguir certinho. E agora, a gente vai fazer as patinhas dianteiras. Eu já tenho uma aqui pronta. Ela é maior, como você pode observar. Nós vamos tá fazendo essa aqui agora, tá bem? Essa aqui foram sete carreiras. Essa daqui são nove. Trabalhando um pouquinho a coisa de diferença, tá? Então, vamos fazer o passo a passo dela agora juntinhos. Então, gente. Pra gente iniciar agora as patas dianteiras. Vamos fazer aí o anel mágico. Seis pontos baixos. Vai fechar no primeiro. Vai fazer o aumento. Que no total vai ficar com doze pontos baixos. Isso eu não vou fazer. Que é a mesma coisa que fizemos aqui, tá? Seis pontos baixos. Vamos trabalhar os aumentos. Um aumento em cada um dos seis pontos baixos. E vamos ficar com doze. Senão, o vídeo vai ficar muito longo. Fiz os seis pontos baixos. Fechei. Fechei com ponto baixo. Trabalhei dois pontos baixos em cada ponto anterior dos seis. Tô com doze no total. Vou iniciar a minha terceira carreira fazendo exatamente dessa forma, ó. Um ponto baixo. Deixa eu colocar meu marcador de novo. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. No total, vamos ficar com dezoito pontos baixos. Feito aqui os dezoito pontos baixos. Agora, nós vamos trabalhar a quarta carreira. Que é um ponto baixo. Coloco aqui o meu marcador de novo. Aí, eu trabalho um aumento. Fiz um ponto baixo, certo? E agora, um aumento. Agora, nós vamos seguir fazendo dois pontos baixos, um aumento. Dois pontos baixos, um aumento. No total, a gente vai estar com vinte e quatro pontos baixos. Finalizei. Vamos começar a quinta carreira. Essa quinta carreira, nós vamos estar fazendo três pontos baixos e um aumento. Três pontos baixos e um aumento. No total, nós temos que estar com trinta pontos baixos. Finalizei. Agora, a sexta carreira, eu vou trabalhar da seguinte forma, ó. Vou iniciar com um ponto baixo. Coloco aqui o meu marcador novamente. Trabalho mais um ponto baixo. E agora, eu faço um aumento. Então, eu fiz dois pontos baixos e um aumento. Vou seguir fazendo quatro pontos baixos e um aumento. Quatro pontos baixos e um aumento. No total, eu vou estar com trinta e seis pontos baixos. Finalizei. Faço aqui o meu ponto baixo. E coloco o marcador, porque a gente vai iniciar a sétima carreira. Essa sétima carreira é da seguinte forma. Cinco pontos baixos e um aumento. Cinco pontos baixos e um aumento. No total, vamos estar com quarenta e dois pontos baixos no final. Então, a gente já tem um ponto baixo. Trabalho mais quatro. Um aumento fazendo cinco pontos baixos e um aumento. Vamos iniciar agora a nossa oitava carreira. Um ponto baixo. Coloco o meu marcador. Essa é a penúltima carreira, tá, gente? São nove. Nós já estamos na oitava. Aqui, nós vamos fazer mais um ponto baixo. Que aí, vai ser dois pontos baixos. Três pontos baixos. E agora, a gente faz um aumento. Aí, nas próximas, vai ser da seguinte forma. Seis pontos baixos, um aumento. Seis pontos baixos, um aumento. Seis pontos baixos, um aumento. No total, nós vamos estar com quarenta e oito pontos baixos. Lembrando que aqui vai sobrar três. Que três daqui, com esses três que nós iniciamos, dá o total de seis, certo? Pra fechar o nosso círculo. Então, são quarenta e oito pontos baixos, tá? Fez os três. Um aumento. Faz seis, um aumento. Seis, um aumento. Até o final da carreira. Finalizada a oitava carreira, vamos pra nona e última. Vamos fazer o ponto baixo aqui, pra iniciar a nona carreira. Agora, é da seguinte forma. Sete pontos baixos, um aumento. Sete pontos baixos, um aumento. No total, vamos ter que ter cinquenta e quatro pontos baixos. Finalizamos a nona carreira. Agora, a gente vai fazer igual fez na outra. Vamos dobrar aqui, pra ficar uma meia pata. Isso aqui, a gente, ó, corta esse fio. Porque ele vai esconder lá dentro, não vai dar pra ver. Dobramos aqui, a gente vai fazer, ó. Pegou o primeiro pontinho daqui, com o primeiro pontinho de lá. E vamos puxar e fazer um ponto baixíssimo. Pegamos o primeiro pontinho de um lado, e o primeiro do outro. E um ponto baixíssimo. E a gente vai fazer a mesma coisa fechando, ó. Não precisa colocar enchimento nem nada, tá? É só fechar. Vai dar vinte e sete pontos baixíssimos, tá? Porque a gente tá com cinquenta e quatro. Metade, vinte e sete. Então, eu vou fazer aqui os meus vinte e sete pontos baixíssimos. Pra ficar igual a esse. E igual a esse daqui, ó. Fechadinho. Fiz todos os meus pontos baixíssimo. Deixo um fio maior. Venho aqui, puxo. E olha, está prontinho, ó. Então, nós já temos aqui as nossas duas patas dianteiras. Nossas duas patas traseiras. Nosso rabinho. E a nossa cabeça. Agora, falta só o casco, a parte de baixo e os olhinhos, né? Então, a gente vai fazer agora os olhinhos. Não se esqueçam que você tem que ter dois de cada, tá? Ó. Tem que ter no total quatro. Dois de cada tamanho. E o rabinho é um só, né? Se você quiser também fazer uma florzinha, um lacinho pra colocar, coração. O que vocês quiserem, vocês podem estar fazendo e personalizando a sua tartaruga, tá? Agora, vamos lá. Vamos pegar o fio branco e o fio preto pra fazer os olhinhos. Gente, eu não achei o meu fio preto. Então, eu vou fazer com o marrom. Igualzinho eu fiz na minha outra tartaruga, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, nos olhinhos. Vou fazer um anel mágico. E aqui dentro eu vou colocar nove pontos baixos, tá? Ó. Faço aqui o anel mágico. Faço. Esse aqui já equivale a um. Vamos lá, ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Deixa eu só soltar mais fio aqui. Seis. Puxar um pouquinho. Sete. Oito. Nove. Vou puxar bastante aqui, ó, pra fechar o meu círculo. Vou vir aqui dentro. E vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio. Vou tirar. Vou deixar dessa forma. Vou pegar o meu fio branco. Vou fazer a minha laçada inicial. E vou inserir aqui dentro. Eu sei que eu tenho nove pontos baixos. Eu vou fazer aumento em cada um, ficando com dezoito no total. Então, eu já tenho aqui uma. Vou inserir no mesmo lugar. Vou fazer mais um. Dois. Fiz o aumento, né? E vou fazer o aumento em cima desses nove pontinhos que eu tenho. Fazendo dois pontos baixos em cima de cada um. Até eu ficar no total aqui com dezoito pontos. Fiz os dezoito. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Deixa um fio bom, grande, tá? Bem grandinho pra você tá costurando depois, ó. Que a gente vai costurar em volta da tartaruga dessa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Na minha aqui já tá pronta, ó. A gente vai costurar o olhinho nela, tá? A gente não vai aplicar, não. A gente só vai costurar. Fez o olhinho. Vamos precisar de dois, tá? Faça outro igual a esse. Gente, então tá tudo aqui separadinho. A nossa primeira parte tá prontinha. A próxima aula agora, a parte dois, que eu vou deixar aqui pra vocês na descrição. Vai ser a parte que nós vamos estar fazendo esse casco e essa parte aqui de baixo, tá bom? Ó, a gente já tem as patinhas, já temos o rabinho, a cabeça e os olhinhos. Agora eu vou ensinar pra vocês a fazer o casco e essa parte de baixo, que é onde a gente já vai tá emendando as nossas patas e nossa cabeça, tá joia? Então, tá o vídeo aqui na descrição. Façam as partes de vocês aí todinhas, tudo certinho. E vamos lá pra gente finalizar a nossa tartaruga na parte dois. E vamos lá pra gente finalizar a nossa parte dois.